Estamos de volta e agora nós vamos mostrar a emocionante história da Bia. Uma garotinha de apenas dois anos que está lutando pela vida em Rio Preto. Ela foi diagnosticada com leucemia e precisa de um doador compatível de medula óssea. Os pais estão fazendo campanhas nas redes sociais e o resultado, gente, está sendo impressionante. O Hemocentro de Rio Preto está com um movimento grande de pessoas que se comoveram com a história da pequena Bia. Os abraços calorosos e as palavras de carinho são para um pai e uma mãe que vivem momentos de angústia. Tiago e Juliana são os pais da pequena Beatriz, a Bia, chamada carinhosamente por todos. É que depois de ser liberada das quimioterapias, um diagnóstico inesperado tirou o chão de toda a família. O câncer no sangue voltou e mais agressivo. Bia está internada na UTI do Hospital da Criança em Rio Preto. Ela começou a sessão de quimioterapia, né? As quimioterapias começaram com um quimioterapia mais forte e ela está lutando. A Bia é muito guerreira, sabe? A doença da Bia foi diagnosticada aos sete meses, durante exames para descobrir as causas de uma tosse que não passava. Foram quase dois anos de tratamento e a batalha dos pais para encontrar um doador compatível. Os dois são socorristas do SAMU. Já salvaram tantas vidas e agora pedem ajuda para salvar a filha deles. A campanha está muito grande. Tem bastante gente de outras cidades, de estados, que estão ajudando a gente na campanha. E a gente está fazendo um apelo, não só por ela, mas por outras crianças que estão precisando também. Campanhas estão sendo feitas de todas as formas, principalmente nas redes sociais. E é preciso mesmo que muitas pessoas façam o cadastro. A chance de encontrar um doador 100% compatível é de 1 em 100 mil. Muita gente sensibilizada com a história da Bia se solidarizou e foi até o Hemocentro para fazer o cadastro. Nos últimos dias, a sala de espera do Hemocentro de Rio Preto está ficando sempre assim, cheia. Eu e minha equipe somos agentes de saúde e a gente não pode deixar de vir ajudar, contribuir. Eu já fiz o meu. Todos façam juntos pela Bia. Eu já sou doadora. E você? Para quem não sabe como funciona, eu vou explicar. O voluntário só precisa ir até o Hemocentro da sua cidade com documento para fazer o cadastro. Depois, é só retirar 5 ml de sangue. Pronto, já está cadastrado no Redome, que é o Registro Nacional de Voluntários Doadores de Medula Óssea. Para realizar o cadastro de medula, a pessoa tem que comparecer com o documento oficial com foto, tem que ter de 18 a 54 anos e não ter tido nenhum histórico de câncer. O transplante substitui a medula óssea doente por uma saudável, que vai vir de um doador compatível. E existem duas formas de doação. A primeira forma de você coletar células é através da bacia, que a gente faz punções para retirar a medula óssea do doador. Esse procedimento é feito em centro cirúrgico, com anestesia. A segunda maneira é a gente dar um remédio para esse doador, que vai fazer com que as células da medula óssea caiam na circulação sanguínea e a gente utiliza uma máquina para retirar essas células do doador pela veia. Diferente do que muita gente pensa, as duas formas de doação são seguras. O importante é o doador saber que ele precisa se sentir seguro e que não vai ser feito nenhum método que possa prejudicar a saúde dele. E que toda essa busca pela medula para a Bia chegue ao fim da melhor forma possível. Ela precisa que alguém seja o anjo salvador dela. A gente precisa encontrar? A gente vai encontrar, a gente vai procurar. Mas vai chegar para poder ajudar não só a minha Bia, mas outras pessoas que estão na mesma situação. É uma pequena, grande guerreira, é assim que a Bia é. E só quem tem um caso, que passa por essa situação, que tem um caso na família, essa luta diária de buscar um doador compatível, sabe como é, gente. Então, vamos ajudar a Bia, vamos ajudar essa família. Como o cadastro de medula óssea é nacional, você pode se cadastrar no Hemocentro de sua cidade ou naquele que ficar mais próximo de onde você mora, viu? Em Rio Preto, o Hemocentro fica na Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, atrás do Hospital de Base. O funcionamento é todos os dias, das 7 da manhã à 1 da tarde.